Realmente o mundo hoje em dia está muito ruim. Lembro até hoje de quando eu com 5 centavos no bolso entrava na Americanas e saia com 2 pacotes de Doritos, um pote de Nutella e duas latas de Monster. Mas hoje em dia não dá mais, tá cheio de câmera naquela porra.